Clash of Clans Ora bem vindos novamente ao Clash of Clans Hoje fiz uns quantos ataques idos da parte da tarde nada assim de especial vamos rever aqui é aquilo que já estamos habituados eu estou a atacar para sacar elixir negro e então fiz aqui dois ataques um saquei 204 mil de ouro mais 204 mil de elixir e 2 mil de elixir negro vamos rever isto era uma cidade com centro da vila 8 portanto eu verifiquei se ele tinha tropas no castelo antes de tentar cometer suicídio e vi que ele tinha um P.E.K.K.A o P.E.K.K.A é a tropa mais forte que existe no jogo vinda do quartel normal esta tropa do P.E.K.K.A é feita com elixir como bem aguenta vários disparos dos magos estes P.E.K.K.A costumam ter a volta de 3 mil a 5 mil depende do nível do P.E.K.K.A portanto ataquei por aqui gigantes a poção da força como sempre para dar um andamento mais forte aos D.E.K.K.A a seguir meti a poção da vida para garantir que os magos sobreviviam a isto e aí vão eles ainda sob o efeito da poção da força e ficaram a partir o muro foi a minha sorte assim que partiram o muro mais bonecos vieram atrás para ali eles irem por aqui e permitiram vir também aqui ao elixir o rei bárbaro acabou por partir ali a entrada em cima e veio direitinho ao ouro foi uma sorte ainda bem como podem ver ficou por roubar 100 mil de ouro e 100 mil de elixir portanto este indivíduo tinha 304 mil de cada mas roubei o elixir negro todo era o que era preciso foi para isso que foi este ataque gastei as 3 poções mas no geral ficou-me bem mais barato no exército com as 3 poções do que aqueles 200 mil portanto tive a mesma lucro o meu segundo ataque foi este aqui 91 mil de ouro 198 mil de elixir foi porreiro não usei nenhuma poção o que me permitiu poupar ainda mais no elixir e saquei também 958 de elixir negro esta cidade era centro da vila 7 era mais fraquinha mais pacata a técnica é sempre a mesma atrair as tropas do castelo para fora e eu puxei aquelas lá para baixo mas depois fiquei na dúvida e voltei ali a lançar os bárbaros e confirmei então que ele tinha mais tropas e depois lancei aqui as tropas uma a uma para que estas tropas que estavam lá em cima viessem e se juntassem cá em baixo viram com muita calma para as tropas se juntarem todas para eu depois matar todas de uma só vez e foram à vinda num instante depois a invasão normal gigantes e rebentamuros aquele rebentamuro morreu antes de partir o muro mas depois vão sair outros que foi lá direitinho assim permitiu-me entrar por aqui e depois mais rebentamuros para irem ali mas a tesla deu cabo dos meus rebentamuros mas eu lancei mais sempre assim com esta técnica o que me permitiu aceder aqui a este touro e depois por aqui aceder ao elixir negro sejam ali os mags a fazer um grande trabalho os gigantes estragaram tudo porque caíram na mola depois como veem eu usei o poder do rei é muito útil torna o rei mais forte e ele recupera alguma vida e assim saquei ali o elixir negro foi um instante só foi uma pena que as tropas depois acabaram por morrer e este estúpido este mago foi para ali quando estava aqui deste lado e só precisava de ter atacado o depositor isto foram os meus dois ataques hoje amanhã termina esta anti-aérea já só faltam 10 horinhas agora vou doar aqui alguns mags para mim para a minha conta principal e vamos deixar mais mags a fazer ok, já está pronto vou fazer um ataque antes de atacarmos verificamos sempre a tropa que temos no castelo tenho 3 mags de nível 6 e uma valquiria de nível 4 vamos atacar agora aqui está uma vila com quase 2 mil de elixir negro mas este elixir negro está muito bem protegido isto é no centro da vila 8 entrar ali no meio vai ser perigoso porque tem aqui bombas e teslas portanto vamos passar esta vila à frente aqui está 1200 este parece mais acessível no entanto é bastante difícil a mesma mas vamos tentar ele tem um dragão não há problema não há problema anda lá dragãozinho sei que tu queres levar na boca vá vamos e agora há a tua oportunidade de brilhares dragão e agora há a tua oportunidade de brilhares dragão e isto já foi e agora já avalentou o muro vamos a isto verão como é que é isto é simples não há como falhar isto isto as gás aqui estão a evitar um bocadinho vamos lá vamos para ali e agora metemos aqui uma poção de vida para manter tudo vivo e os meus magos foram todos para o lado errado pronto tenho que meter aqui uma poção de vida para eles manterem vivos também infelizmente infelizmente o meu rei parece que está a dar conta do caso agora as minhas tropas aqui em baixo vão sobreviver isso mesmo o rei aqui está a fazer um bom trabalho está tudo a caminhar para o mais certo é isto agora o rei vai sacar aqui o resto de falta do elixir estes magos vão morrer todos porque vão disparar contra o que não devem as armas estão ali vai lá conseguiram o meu rei também fez um bom trabalho já saquei o elixir e o ouro quase todo agora é deixar ver até onde o ataque vai ver se consigo fazer aqui mais alguma coisa o rei morreu ali e esta tropa vazou toda aqui pumba viram isto? afei uma bomba gigante saquei apenas 30 mil de ouro 191 mil de elixir pagou as minhas despesas todas e ainda ganha algum e 1200 de elixir negro isto implica que o meu próximo upgrade já tenho elixir negro para subir os servos mas vou tentar fazer o suficiente para subir os montaporcos ainda tenho dois dias por isso ainda devo conseguir chegar aos 20 mil ainda não fui atacado o que é ótimo para poder fazer mais ataques agora deixamos aqui o marqueirinho que ele já saquei um espaço lá ficam aqui os magos outra vez e vamos a mais uma pesquisa opa epa este indivíduo tem 300 mil de ouro quase 300 mil de elixir e 600 de elixir negro mas se repararem bem aqui os depósitos de ouro estão muito bem espaçados não vou arriscar porque isto tem tudo para correr mal especialmente porque ele já tem 4 morteiros bom apanhamos mais um com mil Mas este layout não é nada fácil No entanto já ataquei um layout destes e correu bem E também já ataquei e correu mal Só que deste lado não posso ir porque está o centro da vila Deste lado não posso ir porque está o castelo do clã Estes edifícios têm muita vida e demoram muito tempo a partir Vou passar este também E aqui está este já tem 1435 de elixir negro Só que tem aqui duas bestas Esta e esta Estas armas são muito fortes e disparam mesmo muito Matam as minhas tropas num instantinho Se ele tiver tropas de castelo já não consigo vencer esta Esteve difícil mas encontrei uma cidade Esta é rica E é bastante forte Vou atacar por cima Vamos lá ver o que é que me espera Este ataque vai ser um bocado difícil Porque eu não consigo atrair a tropa para fora do castelo E melhor Não tenho Poção nenhuma De um vida A tropa está aí para fora da cidade Já estava a ferrada Já consegui entrar aqui Vamos lá ver o que é que vai dar Ai tropinha tropinha O ouro já conseguiram quase todo O elixir negro também Estes mortais dão cabo das minhas tropas todas Em vez de atacarem aqui o depósito de elixir Ficaram ali a atacar sabe-se lá o que Agora como é que as tropas vêm para este lado Para atacar arma Enfim Consegui o elixir que era muito pouco Mas o ouro é que foi o que eu consegui mais Aqui uma tropa a partir um muro qualquer Não consigo ver onde Oi aqui Portanto Uma entrada enorme aqui outra aqui E ela decidiu ficar ali Tudo bem Consegui 225 mil de ouro 157 mil de elixir E 756 de elixir negro Não foi mal Mas poderia ter corrido melhor Se eu tivesse poções de vida Agora eu tinha duas a fazer Tiro uma Meto uma de fúria e outra de vida Ups Acabei de ser atacado E foi um bom ataque De certeza 60% Depois eu não tinha tropa no castelo Vejam bem Não cheguei a receber tropas E então eles conseguiram fazer 60% de dano na cidade Ele primeiro desarmou a bomba com dois gigantes e depois a seguir investiu com força Deve ter usado agora uma poção de vida para manter os gigantes vivos E depois foi dar-lhes com força Aí está a bela da poção de vida era o que fazia sentido Portanto isto faz todo o sentido do tipo de ataque que ele fez Perdeu aqui mais um gigantesito Estes vão morrer aqui Mas como entrou no centro da vila Ficou com ataque garantido Agora vou pedir tropas E já não ataco mais hoje Agora fica para amanhã Bom pessoal Por hoje é tudo Até amanhã E não pera com o próximo episódio